Mas ó, bora dar uma passada aqui no, no, no... As informações sobre o Coritiba, né? Antes de passar as informações do Fortaleza. Informações do Coritiba, ó. Escalação do Coritiba. Sabino não viaja e Morínigo. Soma cinco desfalques contra o Fortaleza. Esse cara aí é o técnico do Coritiba, né? O Morínigo, acho que é esse, né? Ele é estrangeiro, né? É. Exatamente. Então vamos dar uma passada aqui, ó. O zagueiro Sabino não viajou com o grupo do Coritiba e ampliou a lista de desfalques para o jogo contra o Fortaleza, mesmo depois de cumprir os dez dias de isolamento por Covid-19. Jogador de 24 anos, que já tinha sido desfalque nos últimos três jogos, segue fora. Os atacantes Robson e Pablo Tomás, diagnosticados com coronavírus na sexta-feira passada, ainda cumprem os dez dias de isolamento. Eles já não tinham jogado no empate por um a um contra o Grêmio. Além deles, o técnico Gustavo, aí o sobrenome é complicado, também não terá o lateral direito, Jonathan, que vinha jogando na esquerda, e o atacante Neilton, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O provável time do Coritiba é esse aí. Não sei se vocês estão vendo, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Pronto. O provável Coritiba está aí, ó. Essa aí é a provável escalação do Coritiba. Está aqui os desfalques, ó. O lateral direito, Jonathan, o zagueiro Sabino, o atacante Neilton, o atacante Robson e o atacante Pablo Tomás. Beleza? Esse aqui é o treinador do Coritiba. Está aqui a lista de relacionados. Coritiba que já deve viajar amanhã, né? Deve viajar amanhã. Que era? Que tu ia falar aí? Olha a lista de relacionados aí, só para ver se tem o Luiz Henrique. Tem o meio Luiz Henrique. Tem, tem sim. Ele tem sido destaque aí nos últimos jogos de Curitiba, por exemplo, contra o Vasco, contra... Nesses últimos jogos aí, né? Contra o Fluminense também. Pode ser uma opção que eles venham utilizar e a gente tem que tomar cuidado, né? E o Sarrafiore, né? Também um excelente jogador do Internacional também. Acho que talvez são os dois destaques desse time que possivelmente vai jogar com o Fortaleza, né? Exatamente. Eu estou recebendo mensagem aqui e daqui um pedaço eu respondo vocês. E acho que essas são as notícias do Curitiba, né? Vai ser um confronto muito difícil, né, cara? Independendo de que time venha o Curitiba, vai ser muito complicado. É um time que, bom, não empatou com o Grêmio à toa, não está a cinco jogos sem perder à toa, mas como o Dudu lembrou a gente ontem, são cinco jogos sem perder, mas também são três jogos sem ganhar, né? A última vitória foi contra o Vasco fora de casa, depende da proporção que você quer ver. Eu estou tentando... É o copo meu vazio, né? É o copo meu vazio. Eu estou tentando aí falar com o pessoal do Curitiba para a gente fazer uma live amanhã. Estou vendo aí se eles me respondem. Acho que vai ser legal. Mas, galera, passar aqui para o Diego e para o Otávio. O Diego Otávio já falou, né? Mas tu não falou ainda, Diego, sobre os relacionados aqui do Curitiba. Estou opinhando. Não, cara, é isso. Eu confesso que eu conheço pouco do time do Curitiba, a não ser esses que a gente já conhece, como, por exemplo, como o Sarrafiori, como o Luiz Henrique, como o Ricardo Oliveira, que é reserva e, pelo visto, vai continuar sendo reserva. É um jogador já do idade mais avançada. Porém, é um jogador que, para segundo tempo, tem uma presença de ar incrível. Então, caso ele entre, tem que ficar sempre atento. Marcação cerrada ali. O jogador que, na jogada aérea, ele é muito bom. E o Sarrafiori, que a gente viu que fez uma temporada boa, não magnífica, mas boa pelo Internacional. E até foi uma contratação ousada para o Curitiba, que vinha, que tinha acabado de subir da B para a A e fez uma contratação. Eu não sei se ele foi por empréstimo, mas, de qualquer forma, deve ser um jogador de salário alto. Então, foi até uma aquisição boa, digamos assim, para o Curitiba. No mais, cara, tem o Nathan, né? Que é, enfim, que a gente já conhece. Não queria dizer. O que eu pensei é que os adversários do Curitiba têm explorado muito os lados, o jogo aéreo. Então, o Fortaleza vai ter que ir por esse caminho aí e tomar cuidado com os contra-ataques, né? Que o ataque deles, né? Tem vindo de forma concisa aí. Exatamente, na maioria das partidas, em contra-ataques. Por exemplo, contra o Fluminense. Se eu não me engano, ali foram praticamente três gols de contra-ataque. Certeza, dois. O outro, acho que foi meio que mais ou menos um contra-ataque. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Eles estão com certa organização. Então, tomar cuidado com os contra-ataques deles e saber explorar bem os lados e as bolsas aéreas. O Gabriel está acertando aqui. Eu ia até entrar, só falar rapidinho, eu ia até entrar nesse ponto que, assim, eu tenho na minha cabeça a imagem do Nathan que passou pelo Fortaleza, né? E tendo essa imagem na minha cabeça, eu imagino que o Fortaleza, e também acredito que o Fortaleza já ia partir para cima de qualquer forma, mas acho que é um jogo para explorar a velocidade de ataque e de contra-ataque, das duas formas, porque ele é um zagueiro mais pesado, então a defesa, me parece uma defesa mais pesada, assim, que eu acho que se o Fortaleza joga com ritmo, com intensidade, com velocidade alta, pode ser que consiga, enfim, armar e criar jogadas de gol, né? Exatamente, ó, peraí, deixa eu dar, né, aqui, ó, o Luiz Felipe Martins perguntou aqui, né, mandou um superchat, valeu Luiz Felipe, era uma pergunta para o Dudu, mas como o Dudu não está aqui, vou passar para vocês responderem, né, qual tática pode ser feita contra o Coritiba, mas antes dos meninos responderem, deixa eu dar uma patada no chat rapidez aqui, ó, acho que a galera vai dar força ao time no jogo contra o Vasco, o Remo Carvalho mandou aqui, tem alguns sucessores de outros clubes aqui também participando na chat, ligado aí pela audiência, pessoal do Atlético aqui, esse Atlético não é o Atlético Mineiro, é o Atlético que disputa lá a divisão de acesso lá do Campeonato Mineiro, eu estou ligado, tem um colega meu que trabalha no marketing, no setor de marketing lá do Atlético, um abraço aí para vocês, o Gabriel Xavier, cadê o Giovanni Augusto? Não faço a menor ideia, não está nem na lista dos relacionados aqui, você mais nem está no Coritiba para falar a verdade, mas Otávio, responde essa pergunta aí do Luiz Felipe por gentileza. Pois é, complementando o que eu já tinha falado, eu acho que a gente tem que explorar bem os lados e assim, no meu caso, eu iria, por exemplo, com o Dave pela esquerda ali e o Bruno Melo, não importa se o Bruno Melo ou o Carlinhos, e pela direita ali com o Gabriel Dias e o Ronald. Agora é aquela coisa, os dois têm que trabalhar bem essa movimentação de ponta com o lateral, e a gente saber explorar essas jogadas ali, não seja cortando para dentro ou então correndo até a ponta para tentar o cruzamento, tentando uma bola enfiada por ali, tem que saber explorar aí, não pode vacilar, porque senão a gente pode acabar deslizando. Exatamente isso, eu acho que também concordo contigo do Dave na ponta esquerda aí, e eu acredito nessa jogada de velocidade. Agora a questão, eu também a princípio tenho uma preferência do Bruno Melo entrar, mas a gente não sabe como ele está fisicamente, ele passou muito tempo parado, então realmente não tem como a gente sentir. Por exemplo, o próprio Quinteiro, que eu tenho preferência que ele jogue na titularidade com o Paulão, fazendo a dupla de zaga, o próprio Quinteiro, a gente não sabe também como que ele está para iniciar jogo. Dado que o Carlinhos já vem com ritmo de jogo, eu tenho minhas restrições, acho que a gente tem nossas restrições, acerto o Otávio, mas a maioria da galera tem nossas restrições em relação a ele, ele tem um ritmo de jogo, então eu acho que seria arriscado iniciar o jogo com o Bruno Melo. Show de bola. A Andresa mandou aqui, PM, na minha opinião, os jogadores do Fortaleza tem que entender a grandeza desse clube, o Coritiba tem que vir aqui e ter medo de jogar com a gente. Cara, é muito discurso motivacional mesmo, entendeu? Não tem o que fazer, concordo com o que a Andresa falou, porque não tem mais o que criticar, entendeu? Se a gente for ficar criticando o clube ou os jogadores, é perda de tempo, então agora é a hora desses caras realmente, mais do que nunca, abraçarem a causa, abraçarem o time, até porque vários deles vão pegar o beco, e o time vai ficar, jogadores passam, diretoria passa, mas o clube permanece. Então vamos... Cara, inclusive, a gente até brincou, tirou onda com a questão do coach desmotivacional, mas depois eu fui entender qual que era a lógica desse cara, né? E desse tipo de palestra. E bicho, não é que eu achei interessante, porque assim, ao que parece, esse coach desmotivacional, na verdade, ele vai jogar na cara do cara o seguinte, ó, não vai ser fácil não, amigo, ali fora é difícil, se vocês caírem, vocês vão ser desvalorizados, entendeu? Seria um negócio mais ou menos nesse sentido, e não ficar com aquele papo de, ah, vamos alterar o mindset, não sei o que, aquela coisa de... É um coach realista, né? É um coach que joga a realidade na cara do cidadão, entendeu? Eu não vi a palestra, obviamente nós não vimos, mas se a ideia for essa daí, cara, o cara é a raiz, viu? Eu acho que é até interessante para ver se dá um... dá um start na galera aí. Ó, o Mike lembrou aqui que o Giovanni Augusto foi para o exterior. Pronto. Show de bola. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto